TARARARA 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 TCHAS Uh, hoje vai dar treta Polêmica, polêmica, polêmica são muito mamilas Não, pera, algo certo não está errado Hã? Bom, fazer um vídeo assim significa que eu estou desesperado por audiência e não estou conseguindo pagar as contas E eu não estou a fim de virar mendigo Então eu vou ofender aqui agora mesmo todo mundo que gosta de Dragon Ball Porque aí eles vão ficar putinho, tudo putinho lá E aí vão me divulgar muito mais rápido aí E aí mais rápido eu fico famoso Se cuida, Nelson Agora o Ancorto a placa Eu tenho um arsenal para ofender aqui, rapaz Um arsenal tão grande que eu posso usar à vontade Para crescer bem mais e bem mais rápido Tá bom, já deu Dessa vez não vai ter ordem, vai ser tudo na opinião pessoal E eu vou começar a abrir na lista com este cara aqui Mario Sim, o Mario dos jogos que você conhece Basta apenas que ele pegue a estrela e encoste no Goku Ele iria pensar que seus poderes foram aumentados Mas não iria sentir nenhuma diferença no ki de ser o oponente Goku atacaria Mario com tudo que tem Daria um soco E no momento que ele encostasse no Mario Goku morreria Simples assim Próximo da lista O segundo é o Exórdia Por quê? No momento que ele é invocado É vitória automática, meu amigo Haha Muito bem, próximo Mônica Sim, a nossa querida dentuxinha da turma da Mônica É Se você manja do Jibis Eu acho que já deve ter entendido Como que ela derrotaria o Goku No momento que ele se encontrasse O Goku olharia pra ela e ia falar assim É, eu vou ter que lutar com essa menina baixinha Quem é baixinha? E aí o Goku irá se encontrar com o Sr. Emadayô Muito fácil Nice Imitation! Sir Agora um aqui que não é bem um personagem específico Porque são várias pessoas que fazem a mesma coisa Você ficou meio perdido? Calma que você já vai entender Os próximos da lista são Tatuadores Médicos Enfermeiros Zeruelas do Youtube que fazem treta Se você conhece o Goku tão bem quanto parece Eu acho que você já entendeu É só alguém ameaçar Alfinetar ele Pronto Ganhou Ele foge Fazendo uma adena aqui Você aposta quanto que tem algum idiota Que entrou nesse vídeo E até agora não percebeu a ironia e o sarcasmo E só percebeu agora Agora Que eu expliquei Que eu parei pra explicar Aposta quanto? É? Bom, agora eu vou trazer um personagem de HQ Vixe Ah, vixe HQ não pode HQ é treta É treta É treta assim Ó, ó HQ não pode Fudeu Fudeu Tente adivinhar quem é Se você achou que era o Batman Acertou É simples, meu amigo É só ele se preparar Que ele vende qualquer um Provavelmente ele descobriria a fraqueza do Goku E usaria isso contra ele Aí o Goku fala Ó Finalmente nos encontramos Alguma última coisa a dizer antes de começarmos? E aí o Batman Ó Eu me preparei Não pense que irá me vencer só com isso Eu trouxe comigo uma agulha Uh, partiu Fui Imitation É, tá difícil pro Goku, rapaz Mas esse aqui agora é do próprio Dragon Ball Tenta só adivinhar quem que é 3 2 1 Mr. Satan Esse viado é invencível Ele ganha de qualquer um Ele não perde de ninguém Ah, Breno Ele não perde de ninguém? Não perde de ninguém? Ei, e o Tranks, criança lá O Tranks Ele perdeu pro Tranks Não perdeu? Não, não, não Não perdeu não Não perdeu Não, cala a boca Não perdeu Ele não perdeu Não perdeu Não, não Ele deixou o Tranks dar um soco nele Velho Ele deixou o Tranks ganhar Porque ele era uma criança Você queria que ele fizesse o que? Ele espancasse ele ali Na frente de todo mundo? Que tipo de campeão ele seria? Oh Era uma criança, cara Era uma criança Larga a mão, você é burro Ou cego? Sei lá, isso aí Esse cara é tão cagão Que ele sempre dá um jeito de ganhar Não sei como, mas ele consegue Ele já ganhou do Goku Do Luffy E do Toriko Juntos Juntos, porra! Ele vai conseguir arrumar um jeito De ganhar de todos os deuses da destruição juntos O Mister Satã é tão cagão Que ganha até da Medaka Se bobear Até da Madoka E se bobear mais um pouquinho ainda Ele ganha até do Batman com preparo Tá, é bom Aí, aí eu acho que Aí, não sei É, bom Vamos fazer uma treta aqui nos comentários então O que que é melhor? Preparo ou cagada? Quem ganha? Aqui é Tim Cagada Eu acho que a cagada do Mister Satã é demais até pro Batman Desculpa aí, gente Mas Aquela cagada é Do Mister Satã é foda Acho que nem o Batman Acho que O Batman é pro Batman Acho que o Batman não dá conta não Próximo Galinha Meu amigo Você conhece o jogo Zelda? Só isso mesmo Esse aqui todo mundo ama Não tem como Mega Man Ah, mas eu tenho um guardo de Mega Man Então morre Fiaspo, aprova sua atitude Como o Mega Man derrotaria o Goku? Com sua habilidade adquirida No jogo do Mega Man X5 A habilidade de parar o tempo Ele só precisa parar o tempo Dar um tiro no ouvido do Goku E o cérebro explode Aí é mole Próximo Sua mãe Aquela gorda Sua mãe é tão gorda Que ela literalmente Peida e o Goku morre O Peida é tão forte saindo daquela bunda colossal Que a força do impacto gasoso Destrói o Goku a nível atômico Mas eu falei bunda colossal pra ser gentil Porque a sua mãe é tão gorda Que faz o Super Tegantopo Guren Lagann No modo Gigadrill Breaker Parecer um mosquitinho perto dela É tão absurdo Que não dá pra comparar É matéria desprezível Da matéria desprezível É igual você lutar contra um átomo Deixa eu exemplificar pra você Tá vendo esse ímã aqui? Isso aqui é o universo Eu sou o Super Tegantopo Guren Lagann No modo Gigadrill Breaker Agora presta atenção Tá vendo o ímã aqui? Ele é o Super Tegantopo Guren Lagann No modo Gigadrill Breaker Eu sou a sua mãe Entendeu? Tua mãe é gorda mesmo Gordo sempre é foda fazendo gordice Seguindo a lista Chapolin colorado E sua marreta biônica Nada resiste a ela O Chapolin detectaria a presença do inimigo Com suas anteninhas E usaria a corneta imobilizadora Simplesmente precisa dar uma cornetada Buzinada Enfim No Goku E ele ficará paralisado no tempo Depois disso é só enchê-lo de marretado Pronto Só duas já basta pra matar o Goku Pimba Pimba Não O David Jones não tá na lista não Esse aqui agora é mítico demais O gênio da lâmpada do Aladdin E você me perguntou por quê? Ora Poderes cósmicos fenomenais Dentro de uma lâmpadazinha É só o Aladdin esfregar a lâmpada E pedir pra ser mais forte que o Goku Ah mas aí não seria o Aladdin que ganhou do Goku? Não O poder pra ganhar do Goku é de quem? É de quem? É de quem? É Hum Esse aqui Ah Esse aqui vai causar dor Mas causa dor só de imaginar Só de imaginar você já para no hospital Não Você não para no hospital Só de imaginar você morre Você morre Se bem que eu tô aqui ainda E também não fui pro hospital Bugou o universo Mentira Não bugou o universo não Eu tive treinamento com o Batman E com o Killua Pra poder resistir a isso aqui Porque senão Porra Mas mesmo assim Eu ainda me sinto Me sinto afetado Ah Provavelmente agora Metade da minha audiência Ou toda ela Vai acabar morrendo No momento que eu Falar isso A pessoa vai imaginar E vai morrer de dor Esse cara não chegou a fazer isso Mas ele pode Se liga de quem eu estou falando Saitama Calma Sim Um cara de um soco só Tá legal E cadê a parte dolorosa? Bom Lá vai Eu chamo isso aqui De técnica One Punch Man Mais Dead Pool Resultado Soco no saco O que vocês acham que dói mais? Um soco sério do Saitama no saco? Ou vários socos normais consecutivos no saco? Se degladiem aí nos comentários E agora eu tenho certeza É eu me recupero rápido E agora eu tenho certeza Que você chegou até aqui no vídeo E já achou que eu tinha esquecido dele Não cara Eu não esqueci não Próximo da lista Ó Patolino É impossível vencer esse pato E agora eu vou colocar um bônus nessa lista Por que um bônus? Porque isso aqui não é bem um personagem Mas também ganha do Goku Olha só O próximo da lista A próxima da lista É a Borracha Eu não preciso explicar Eu preciso Espero que não E você quer saber de uma coisa? Não! Vai saber mesmo assim Eu que mando nessa porra Eu ganho do Goku É Eu ganho do Goku Eu ganho Eu ganho Tá ligado o vídeo de Goku vs Sonic? Então Eu fiz aquele universo Eu construí aquele universo Eu criei aquele universo Sim, meu amigo Eu ganho do Goku Porque eu sou Deus Eu sou o criador De conteúdo Puta que piada lixo da porra Mas apesar de tudo isso O Goku ainda é foda Chupa Só uma coisa que não tem nada a ver com o assunto do vídeo É um teste de mente poluída Quando alguém comenta isso Você imagina um coraçãozinho Ou você imagina um É, eu sei Eu tô ferrado já E agora com vocês Uma representação física De um nerd atualmente Vai O Naruto é mais forte que o Goku Mano Você tem demência? Tá bom, tá bom Tudo bem Já deu, já deu, já deu Já deu, já deu Já deu, já deu Calma Passou, já passou Calma Não precisa fazer birra Já passou E com essa zoeira E com essa zoeira Nada fictícia E com essa zoeira Nada fictícia Eu me despeço de vocês agora Ô Brenão Ó, eu preciso que você me arrume Dois garotinhos rebeldes Leva tinta pra cabelo Branca e tinta preta Leva também gel de cabelo Que a gente vai precisar É... Leva também Umas baterias Me leva também Um tatuador Junto com um desenho de dragão Ah, leva também Várias caixas de fósforo E tinta preta Pra fogo E me encontra Lá no estúdio De animação Falou aí Seu Zé Goiaba Ah, não Breno Ô Breno Não, Breno Ô Não, eu já tenho A tintura pra fogo Em casa Mas onde é que eu vou arrumar Gel de cabelo Gel de cabelo Onde que eu vou arrumar Breno Não, Breno Ô Breno Ô Toma Será que eu posso arrumar Os garotinhos no orfanato? Será que eles não vão me achar Que eu sou Não vão achar que eu sou pedófilo? Ô Breno Não, Breno Breno Ah Vamos nessa